A equipe de Força Tática da Polícia Militar de Rondonópolis recebeu uma denúncia de que uma residência na cidade estaria servindo lá de ponto de tráfico de drogas. Chegando lá na residência, olha só o que foi encontrado. 430 quilos de maconha. Muita droga. Inclusive, uma grande quantidade estava aí no porta-mala desse veículo. Três carros foram apreendidos e seis pessoas foram conduzidas por tráfico de drogas. É muita droga, né, gente? Uma grande quantidade aí de maconha. E agora essas seis pessoas aí foram enquadradas por tráfico e vão ter que explicar de quem é essa droga, como é que estava sendo feita essa distribuição lá em Rondonópolis. Mas daí um grande trabalho da Força Tática da cidade de Rondonópolis. Mais detalhes e mais jornalismo policial, você já sabe. É com a gente aqui no leiaagora.com.br.